Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar sobre Expo Revestir. Depois de ir em muitos anos, em muitas feiras, eu acredito que eu tenho várias dicas pra te dar sobre isso. Eu separei aqui nove dicas, eu vou te dizer que a nove é a melhor delas, então escuta só. A Expo Revestir normalmente acontece em março, em São Paulo, e normalmente em algum grande pavilhão, né? E todos os anos é a mesma coisa, eu vejo exatamente as mesmas coisas acontecendo. Bom, então em primeiríssimo lugar, a primeira dica que eu vou te dar é vá de sapatos confortáveis, tá? Porque às vezes, né, mulherada principalmente, quer ir lá pra dar close, né? Só que a feira é enorme, é realmente muito grande. Grande a ponto de muitas vezes você nem conseguir ver tudo em um dia só. Então você fica andando pra lá e pra cá, muito, 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 muito. Então esteja com sapatos confortáveis, seja tênis, seja alguma sapatilha confortável que você tenha. Evite ao máximo ir de salto, por exemplo, tá? Teve um ano que eu fiz um encontro com alunos lá em um dos estandes, e foi muito engraçado, porque alguns dos alunos estavam com sapatos desconfortáveis, alguns dos alunos estavam com vários problemas do que a gente vai falar aqui hoje. Eu falei, gente, eu preciso ajudar essas pessoas a chegar do jeito certo já na revestir. Então o segundo ponto que eu tenho pra te dizer é leve um casaquinho, tenha um casaquinho em mãos, um blazer, uma jaquetinha. Porque sim, teve anos que estava muito quente, mas tiveram anos em que o ar-condicionado lá dentro estava muito gelado. E aí você, por mais que você estava andando, 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 ficava muito frio lá dentro. Eu mesma já saí com resfriado da revestir por não ter levado o casaco e estar com aquele ar gelado o dia inteiro nas costas. O terceiro ponto que eu tenho pra te falar é sobre a tua organização na feira. É claro que eu que falo sobre gestão, organização e empreendedorismo pra arquitetos aqui nesse canal não poderia falar uma coisa diferente pra você, mas isso vai te ajudar muito a guiar o teu dia lá, principalmente se você vai um dia só. Então entre no site da Expo Revestir e baixe o mapa da feira, tá? Normalmente mais perto da feira eles já disponibilizam esse mapa lá. Então com esse mapa você vai saber exatamente aonde estão locados cada uma das marcas dos fornecedores. E aí você vai fazer o quê? Olhar quais delas você tem prioridade de visitar, tá? Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente pensa assim, vou começar a feira aqui, vou olhar do estande por estande. Mas aí quando você se deu conta já é 3 da tarde e você não viu nem terço da feira ainda porque você ficou entrando num monte de estandezinho que não vai te levar a nada. Então pense aí no teu negócio, no teu escritório, nos teus projetos, no teu estilo de projeto, no teu estilo de cliente principalmente, o teu cliente ideal, porque aí você vai saber até a questão de budget, né? Quais são os estandes que eu posso aplicar mais nos meus projetos. E aí você vai fazer essa escolha elencando em ordem de prioridade. É claro que você vai olhar o mapa e vai entender, ah, eu quero entrar por aqui, eu quero entrar aqui pela roca cerâmica, eu quero ver o da roca cerâmica, que normalmente é um estande muito bonito. E aí eu vou da roca, daí eu vou nesse, daí eu vou nesse, daí eu vou nesse. E você vai conseguir colocar no mapa uma ordem de prioridade, obviamente tenta colocar uma ordem de prioridade que siga um roteiro, porque você não ir aqui, depois lá, depois lá, depois lá, depois lá, porque você vai cansar muito. Mas assim você vai pulando alguns estandes do meio, que você deixa pra uma segunda rodada. Então eu sugiro que você faça a tua visita em duas rodadas. Como se fosse a primeira leva, é tudo que você considera mais importante de ser visitado. Se der tempo, se você terminar cedo essa tua primeira leva, aí sim você volta olhando a segunda leva, você volta olhando os estandes secundários, digamos assim, ao teu entender. Então o quarto item tem muito a ver com isso. Porque você precisa ir pra feira, não somente pra fazer stories, tá? Porque nos últimos anos, nos primeiros anos que eu fui pra revestir, não tinha isso. Que era lá antes de 2019, por aí, 2017. Não tinha tanto, tinham poucas pessoas filmando os estandes. E por meio que a gente ficava super envergonhado, porque ninguém gravava, né? Era aquela coisa, meio assim. Mas hoje, nossa, ano passado, gente, foi difícil. Você não conseguia ver a feira, porque tava todo mundo assim, gravando stories, gravando stories. Só que eu vou te contar uma coisa. O barulho lá é ensurdecedor. Porque muita gente vai lá e volta. Então você grava falando, ninguém entende nada. Então uma boa forma de você conseguir fazer um conteúdo pra postar nas tuas redes sociais, que sim, isso é muito legal, é gravar sem falar nada. Gravar o que você acha legal, você pode até fazer assim, mostrar no vídeo. E depois em casa você coloca no CapCut ou no InShot e grava a tua voz em cima, uma voz melhor, então fica muito mais gostoso de ouvir. Ou então leva um microfone, um microfone de lapela, se você tiver, obviamente. Ou um foninho. Às vezes o próprio fone da Apple, né, o iPod, ele dá uma isolada no som do microfone. Mas faz o teste. Grava lá, faz o teste, vê se ficou bom, aí você faz, tá? Porque o som é uma coisa que deixa muito chata. E aí se você grava toda a feira um monte de coisa, falando um monte com aquela barulheira no fundo, depois vai postar nos teus stories, as pessoas não vão ter paciência de ver. Então você vai ter todo esse trabalho e as pessoas vão acabar pulando porque vai dar um saco de tentar te ouvir. Tem que ser bem sincera. Mas sobretudo a isso, o ir lá para fazer conteúdo, inclusive a gente pode fazer um vídeo que é só sobre conteúdo pra revestir, que algumas pessoas têm me perguntado sobre isso no Instagram. A gente pode focar um vídeo sobre isso se fizer sentido pra você me contar nos comentários que daí eu faço nas próximas semanas, antes ainda do evento. Antes disso, né, antes de toda essa parte de conteúdo de rede social, é importante você olhar o que você vai realmente utilizar nos teus projetos. Então, pegar o que antigamente a gente ia na feira pra fazer, né, porque hoje em dia parece que as pessoas vão só pra fazer conteúdo. E não que não seja bom, mas bom também. Porém, esquecem que você tá lá também pra ver as novidades, pra ver coisas que você pode aplicar nos teus projetos, pra conhecer novos produtos, novas tecnologias. Então aproveita pra estudar, pra perguntar pras pessoas que estão ali, de cada estante. Todos os estantes têm ali os atendentes que podem te ajudar a tirar dúvidas técnicas sobre os produtos. E também, um ponto importantíssimo, entender se aquele material vai estar disponível pra venda logo. Porque acontece muito de eles enviarem pra revestir coisas que é tipo um teste de aceitação do público. Então, gente, aconteceu inúmeras vezes. Deu e lavo, é um negócio, achar legal. Depois eu vou querer especificar em um projeto e não tem. Faz especificar. Não entrou em linha. Ou aquela cor que eu queria não entrou em linha. Isso acontece muito. Ah, fizeram X, 10 cores. Mas daquelas 10, eles só vão, de fato, fabricar 3, sabe? Então, cuida muito com isso. Não vá na cabeça que tudo que você vai ver na revestir, você vai conseguir comprar depois. Então, o que você gostar, o que você achar que faz sentido pros teus clientes, o que você achar que cabe no bolso dos teus clientes, você já pergunta pro vendedor, ah, quando que é a previsão disso daqui tá na loja, né? Quando que eu vou poder adquirir pros meus clientes? Porque, às vezes, isso vai acontecer só lá em outubro, tá? Demora um pouco pra chegar pras lojas o que é novidade. E você vai ver muita coisa lá na revestir que não é novidade também, tá? Eu diria assim, quase que a maioria das coisas não é necessariamente novidade. São coisas que as marcas já têm. E aí, eles estão trazendo dois, três novos produtos aquele ano, o restante são coisas que já têm. Então, por isso que eu digo, avalie e pergunte pro vendedor. Isso é uma coisa que já está em linha? Posso já comprar? Ou isso é um lançamento? Vai estar em linha? É certeza? Ou depende de alguma questão? Ou quando? Se você coloca num projeto hoje, de repente, o cliente vai começar a obra no meio do ano e tudo mais, mas, de repente, dá tempo dele adquirir. Mas, se não, depois você vai ter que trocar a especificação. Vamos para o nosso quinto ponto, que não deixa de ser muito importante. Se você conseguir colocar na tua bolsa, na tua mochila, um lanchinho, uma barrinha de proteína, uma água, vai ser muito bom pra você, tá? Água é uma coisa que às vezes você consegue pegar nos estandes, mas nem sempre, tá? Às vezes você consegue, às vezes não. Então, tem uma água ali, até porque, não até pelo preço das coisas lá dentro, e sim pelas filas, tá, gente? Porque, por exemplo, pra comer, sempre tem muita fila. Então, pra você evitar a fila, é claro que na hora do almoço, em algum momento, você vai ter que parar pra fazer uma refeição por inteiro. Mas, o quanto você ir conseguindo segurar e não for almoçar na mesma hora que todo mundo vai, é melhor pra você. Senão, você vai perder ali uma hora de feira só na fila e comendo, sabe? Então, se programe pra isso. Tem um lanchinho rápido, uma fruta, algo assim, perto, pra você ir tapeando a tua fome, se for o caso, se for necessário. Sexto item. Gente, se você vai de Uber, eu quero te contar e deixar muito claro pra você não se frustrar. O Uber, na saída, é muito disputado. Mas, tipo, muito disputado. Muitas vezes você nem consegue pedir Uber. Teve uma vez que eu fui de Uber, e aí eu queria voltar de Uber, né? Eu não conseguia pedir. Simplesmente fiquei lá meia hora tentando, o Uber não chegava. Tentei Black, tentei todos, nenhum vinha. E aí, falei, tá, vou ter que ir de táxi então, porque tem os táxis lá da feira, né? Eu fiquei mais uma hora e meia na fila do táxi, esperando o táxi pra eu poder ir embora. E eu saí da feira quatro e meia, tá? Eu fui conseguir o táxi, acho que era sete da noite. Sim. Então é realmente muito ruim, muito difícil. Se você conseguir não deixar pra sair da feira na hora que todo mundo tá saindo, que é, tipo, seis da tarde, se você conseguir sair um pouquinho antes, melhor, tá? Porque essa dependência do Uber realmente vai te fazer esperar muito. Ou até mesmo a fila do táxi, porque aí o Uber não vem, todo mundo vai pro táxi, né? E aí a fila do táxi fica realmente muito grande. E aí ainda nesse dia que eu peguei o táxi, eu dividi o táxi com mais três pessoas, porque todo mundo começou a se dividir os táxis, porque não tinha táxi suficiente. E aí a gente ia lotando os táxis, todo mundo que ia pro mesmo caminho, sabe? Então foi nessa linha. Se você tiver a possibilidade de ir de carro, melhor ainda. Depois que isso aconteceu comigo, sempre que eu estava em São Paulo de carro, eu ia de carro pra feira. E sim, tá? O estacionamento é caro. É caro mesmo. Dói no bolso. Mas você vai ver que vale a pena, no fim das contas, por você não precisar passar por todo aquele rolê do Uber. Ou então você se programa pra sair um pouquinho mais cedo e não precisar passar por isso. Isso serve até pra chegada, tá, gente? A chegada normalmente já é bem turbulenta. Muita gente chegando ao mesmo tempo. Então ou você chega um pouquinho depois, ou você vai bem cedo e espera a feira abrir. Porque se você deixar pra chegar às 10, acho que é 10 que a feira abre, né? Todo mundo vai estar querendo chegar às 10 junto com você. Então assim, o trânsito vai dar um caos ali em volta. Isso é bem comum e sempre acontece. Nosso sétimo item é um item que eu tinha muita dúvida na minha primeira revestir. Preciso levar uma mala de rodinhas. Algumas pessoas dizem, né? Leva uma mala de rodinhas pra você carregar os catálogos e tal. E aí eu tenho dois pontos aqui. Primeiro ponto, se você quer pegar tudo que é catálogo e tudo que é marca, leva uma mala. Porque senão você vai ficar carregando sacola aqui, ó, e vai te machucar todo o teu ombro. Vai ficar aquele peso. Normalmente vai ser muito ruim que você tem que carregar. Se você quer pegar catálogos, leva uma malinha de mão. Tem bastante gente que leva, você não vai ser a única pessoa, tá? Leva uma malinha de mão pra colocar os catálogos. Agora o meu contraponto é, precisa mesmo ter tanto catálogo assim? Por quê? Gente, teve épocas que eu pegava tudo. E depois eu jogava tudo fora porque eu não usava esses catálogos. Catálogo que não é amostra. A amostra eu concordo. Se for uma amostra que você realmente vai usar nos seus projetos, faz sentido pegar. Agora, a maioria dos estandes não dá amostra. A maioria dos estandes dá catálogo. E aí é um livro assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem até um aqui. Um livro tipo isso aqui, esse aqui é indefinido, que eles vão te entregar. Ou então, pior, tem até um outro aqui. Por acaso tem aqui do lado, ó. Dá em sepa. Olha o tamanho do livro. Só esses dois aqui já dá, sei lá, 800 gramas. Imagina de todas as marcas que você for pegar. Realmente vai ficar muito pesado. Só que isso aqui tem no site das empresas, né, gente? Você consegue baixar facilmente os catálogos no site quando você precisa. Então a minha sugestão é, pega o que for amostra. Porque catálogo avalia. O que vai fazer a diferença pra você ter o catálogo físico, tá? Pra mim, na maior parte das vezes, não faz sentido ter o catálogo. Esses aqui eu ganhei num evento, tá? Por isso que estão aqui. Mas já estão aqui separadinhos. Porque realmente eu não uso. Quando a gente vai especificar, a gente especifica online. O que a gente gosta de ter é amostra, por exemplo, de MDF. Que é uma coisa que muda, às vezes, do online. Só que amostra de MDF não é pra todo mundo que eles vão dar, não, tá, gente? Já quero te frustrar desde aqui pra você não ir com essa expectativa. Mas as marcas de MDF não vão. Te dar uma maleta, não vão, tá? Muito dificilmente. Às vezes eles até têm, mas eles têm poucos itens lá pra poucos escritórios que eles vão querer dar pra alguém específico, tá? Nosso oitavo item é uma coisa que pouca gente fala. Sabe o teu crachazinho da Revestir? Pois é, ele tem um código de barras. Esse código de barras, todos os estandes que você entrar, as menininhas lá, as moças vão querer bipar o teu crachá. E aí, beleza, você vai andar pela feira, vai bipar, 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 bipar. Só que o que vai acontecer? Depois você vai ficar o ano inteiro recebendo e-mail de todas as marcas da Revestir, tá? Porque eles bipam pra te mandar coisas depois. E aí, sinceramente, a vez que eu fiz isso, eu fiquei o ano inteiro me descadastrando de e-mail. De tudo que é marca que ficou me mandando e-mail, tá? Então se você não quer receber e-mails o ano inteiro, não deixa eles bipar o teu crachá. E o nosso nono e último item, mas não menos importante, é esse programe para o sábado pós-Revestir, dia 23 de março. Vai acontecer o AZ Experience, que é o meu evento presencial lá em São Paulo. Então sim, você pode aproveitar que você vai estar na Revestir e dar sequência a ficar mais um diazinho ali em São Paulo. Uma imersão de dia inteiro. A gente vai passar o sábado inteiro juntos. Vamos ter palestras, vamos ter coisas mão na massa. Eu quero que você saia dali com o teu plano prático pra você chegar no teu próximo nível do teu escritório. Então a gente vai ter várias experiências, networking e o plano prático de verdade. Eu quero que você desenhe, você vai sair dali com o teu plano. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição o link do AZ Experience pra você aproveitar nesse lote ainda. Porque o lote vai virar em breve. Então aproveita, eu quero ver você lá. Aproveita a Revestir. Qualquer dúvida que você tiver, não deixa de mandar nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho